Como é que você está? Tudo tranquilo? Mais uma vez a gente está junto aqui nessa aula, espero que eu possa colaborar bastante com você e ir para as suas metas que você tem de notas melhores, de aprovações na faculdade. Só não se esquece, inscreva-se aqui no canal que isso ajuda muito o projeto a crescer, tá bom? Deixa aquele joinha sansassolau aí que ajuda também bastante a gente, combinado? A gente se vê aí, vamos embora para a aula. Nessa aula de hoje, galera, falamos sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, ok? Estruturinha geral, regra geral da IUPAC. Localizar a cadeia principal é o primeiro ponto. Qual é a cadeia principal? A cadeia mais longa que contiver duplas ou triplas ligações, certinho? Quando formos falar sobre funções orgânicas, vai entrar nessa regra a ideia de que a função orgânica deve estar presente também, tudo bem? Mas para os hidrocarbonetos, a cadeia principal é a mais longa, de maior número de carbonos, que contém a duplas ou triplas, caso existam. Se houver mais de uma possibilidade, você vai pegar a cadeia que der mais radicais, maior número de ramificações. Em segundo lugar, você vai numerar a cadeia principal, de forma que você tenha o menor número possível de indicativo de localização para a função orgânica, quando ela existir, não é o caso do hidrocarboneto, para as insaturações, duplas ou triplas, e depois para os radicais. Então, para os hidrocarbonetos, a preferência de menor valor, dupla ou tripla, depois radical. Legal? Feito isso, nós vamos iniciar o nome pelos radicais, em ordem alfabética, ok? Desconsiderando-se de, tri, tetra, que a gente vai ter que usar para os radicais, ou S de sec, T de ter, que isso aí desconsidera. Só não desconsidera o iso. Por exemplo, isopropil. Eu vou pegar pelo I, não pelo P de propil, ok? Agora, S-butil. Eu vou pegar o B de butil, não o S, ok? Então, S, T de terc, de, tri, tetra, tudo isso eu vou desconsiderar. Apenas iso eu não desconsidero. Legal? Muito bem. E, por fim, eu vou fazer a nomenclatura com base no que a gente aprendeu na aula passada. Prefixo, infixo, sufixo. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Olha só esse composto. Eu preciso, inicialmente, da cadeia principal. A cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos e conter duplas ou triplas que estejam presentes. Existe uma dupla aqui. Então, nós temos que ter essa dupla na cadeia principal. Se eu pegar a linha horizontal, 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas e a parte de baixo? Faz parte da cadeia principal. Olha só. Eu teria 6 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tentar localizar qualquer outra cadeia, não vai ter o mesmo número de carbonos que essa cadeia que a gente pegou como principal. Legal? Agora a gente vai numerar essa cadeia porque eu vou ter que indicar depois o que sobrou aqui fora, que são os chamados radicais. Esse radical com dois carbonos é o chamado etil. E os dois radicais iguais aqui que sobraram com um carbono só são os radicais metil. A gente vai ter que ir se familiarizando a esses nomes, tá? Muito bem. Localizando agora, numerando a cadeia. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 da esquerda para a direita. E da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem eu vou pegar? A preferência de menor valor será da dupla. Exato. Preferência de menor valor para a dupla. Se eu pegar a numeração em laranja, a dupla está no carbono 3. Se eu pegar a numeração em rosa, a dupla está no carbono 3. Então, para a dupla, tanto faz por onde eu começo. Ah, então eu começo por onde eu quiser? Não. Você vai verificar pelos radicais agora. Observando os radicais numeração em laranja. Eu teria radicais no 2, no 2 de novo e no 3. Certo? Então, 2, 2, 3 na numeração em laranja. Se eu pegar a numeração em rosa, eu teria os radicais. Um deles no 4 e os dois outros no 5. Eu devo usar, então, a numeração em laranja. Certinho? Que tem menores valores. Se você ficar na dúvida desses menores valores, some. Tá? Então, 2 mais 2 mais 3 dá 7. 4 mais 5 mais 5 dá 14. Note que em laranja fica menor. Então, é a numeração em laranja que eu vou utilizar. Certinho? Então, nós vamos para a nomenclatura. Nós vamos para o nome. Como? Começando pelos radicais em ordem alfabética. Etil vem primeiro. Certinho? E de etil, M de metil. Então, etil vem primeiro. Onde ele está? No carbono 3. Então, no carbono 3, hífen, porque vai vir uma letra agora, o radical etil. Agora, eu vou ter que localizar os radicais metil. Vai vir um número. Então, hífen novamente. Onde estão esses radicais? No 2 e no 2 de novo. Então, 2,2. São 2 radicais metil. Então, eu tenho que colocar dimetil. Certo? Dimetil. Note que eu não levei em consideração o D do dimetil na hora de colocar em ordem alfabética. Legal? Belezinha? Aí, na sequência, vem o nome. X. 6 carbonos. X. Então, eu vou separar com hífen aqui didaticamente. Pela regra da IUPAC, eu não iria separar. Eu ia tirar o H do X e emendar. Eu só estou fazendo isso para facilitar um pouquinho o seu primeiro contato com a nomenclatura orgânica. Então, X de 6 carbonos. Ligação. Tem uma dupla. Onde ela está? No carbono 3. Ok? Então, você vai localizar. Hífen. Vai vir um número. 3, indicando onde está a dupla. Tracinho novamente. Em, de indicativo de dupla. Hidrocarboneto, terminando em O. Legalzinho? Então, nós seguimos todos os passinhos da regra da IUPAC para dar o nome para esse composto. Legal? Então, olha só. Os radicais serão importantes para a gente. Então, a gente vai ter que se familiarizar com eles. Aqui, alguns dos principais radicais que você vai ter que ver fazendo exercício, fazendo exercício, para que você reconheça esses radicais. Aqui estão as suas fórmulas e os nomes de alguns desses radicais. Aqui nós temos quatro. O metil, o etil, propil e isopropil. Note que a diferença do propil para o isopropil é onde está a valência. Por onde ele se liga? No propil, se liga pela ponta. No isopropil, se liga pelo carbono que está no meio. Certinho? Outros radicais aqui. Radical butil. S-butil. S de secundário. A valência, a ligação pelo carbono secundário ali. O T-butil de terquibutil. Ok? Terciário. Carbono terciário. E o isobutil ali, ó. Isobutil. Certinho? Beleza? Então são alguns radicais que a gente vai ter que se familiarizar com eles. Legal? Para os aromáticos, existe uma possibilidade diferente de posicionamento que não tem a ver com numeração, mas com algumas palavras. Então vamos considerar um aromático que já tivesse um ligante ali, algum radical presente. Em relação a esse radical que eu estou representando por X, as duas posições que são vizinhas são chamadas de orto. As duas posições que vêm na sequência são chamadas meta. E a posição oposta ao ligante que já está presente aqui embaixo, ó, é a posição para. Certinho? Então em relação ao ligante, as duas vizinhas, orto. As duas que vêm embaixo, meta. E a oposta, para. Legalzinho? Tranquilo? Não vai decorar que aqui é orto, aqui é meta e aqui é para. Não é assim que funciona. É em relação a algum ligante. Por exemplo, se eu modificar a posição do X, muda tudo. Quem são as posições orto? As duas vizinhas ao X. Ou posição orto. As duas que vêm na sequência seriam as posições meta. E aquela completamente oposta ao X ali, ó, seria a posição para. Certo? Então não é para você decorar onde que é o orto, meta e para. Ah, é aqui, aqui, aqui. Não. Então, em relação ao ligante, as duas vizinhas são orto. As duas que vêm na sequência são meta. E a oposta é para. Legal até aí? Legal. Hora crucial do nosso vídeo agora. Hora de fazer exercício. Esse momento é muito importante. Então, não saia. Continue aí no vídeo. E lembrando, se você quiser acompanhar a aula com resumos teóricos, outras listas de exercícios e mais um monte de coisa, link na descrição aí do site do professor Marques. Passa lá e conhece depois dessa aula. Combinado? O exercício que ele nos dá é esse daqui. Ele fala de um composto que apresenta ligações duplas e que será hidrogenado, que vai receber hidrogênios, transformando-se num alcano. Ele quer saber como seria o nome deste composto inicial e do alcano que será formado. Então, vamos lá para o composto inicial. Primeira coisa. Localizar a cadeia principal. Seria essa daqui, ó. A maior cadeia que pega as ligações duplas. Legal? Tranquilo? Quem sobra aqui fora são os radicais. Todos de um carbono só. Todos os radicais, metil. Certinho? Aí a gente vai precisar localizar esses radicais. Então, nós vamos numerar as cadeias. Numerando a cadeia, lembra da dica. Sempre pela ponta mais próxima da dupla. Como nós temos uma dupla aqui embaixo no carbono, que é o primeiro, nós já vamos numerar por aqui. Vai ficar com os menores valores possíveis. Então, nós vamos aqui, numerando os carbonos, nós vamos chegar de 1 até 12 carbonos. Legalzinho? Beleza. Então, vamos agora para a nomenclatura. Primeiro, eu vou dizer onde estão os radicais. Os radicais estão no carbono 2, no carbono 6 e no carbono 10. Então, está lá, 2, 6, 10. Todos os radicais metil. 3 radicais metil. Então, eu digo trimetil. Certinho? Agora, a gente vai começar a sequência normal, que a gente já conhece. Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, número de carbonos. Para 12, o prefixo é dodeque. Certo? Dodeque. 12 carbonos. Dodeque. Aí, as ligações. Eu vou ter que indicar onde estão essas duplas. E elas estão nos carbonos 1, 6 e 10. Certinho? Carbono 1, carbono 6, carbono 10, as duplas ligações. São três duplas ligações. Então, vai ficar trien. Certinho? Três duplas. Três en. Beleza? E aí, o de hidrocarboneto. Juntando tudo isso aí, o nosso composto teria essa nomenclatura. 2, 6, 10, trimetil, dodeque, 1, 6, 10, trieno. Legal? Tranquilo? Aí, ele fala em hidrogenar esse composto. Então, onde eu tenho duplas, eu vou tirar a dupla e colocar um hidrogênio em cada carbono daquela dupla. Nós teríamos este composto aqui. Tirando as duplas, colocando mais um hidrogênio em cada carbono que fazia parte da dupla. Seria esse o composto. Nós vamos localizar a cadeia principal, que vai ser a mesma do outro composto que a gente tinha, com esses radicais de fora aqui, que serão os mesmos radicais metil, e a numeração de 1 até 12. 12 carbonos como nós tínhamos no outro composto. A única diferença é que lá tinha dupla e aqui não tem mais. Certinho? Então, vamos para a nomenclatura, começando pelos radicais. Os radicais estão em 2, 6 e 10, sendo 3 radicais metil. Então, trimetil. Aí, o número de carbonos da cadeia principal. 12. Dodeque. As ligações todas simples entre os carbonos na cadeia principal. Então, AN, de ligações simples. E sendo hidrocarboneto, O. Então, 2, 6, 10, trimetil do decano. Legal? Se você olhar para o exercício, a resposta seria E. Tranquilidade? Galerinha, faça mais exercícios. É só assim que você vai aprender a química orgânica, a nomenclatura da química orgânica. Legal? E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem. Lá!